Já se imaginou perdendo a audição de uma hora para outra? Sem motivos, sem entender nada. Pois é, uma mãe de dois filhos se tornou paranoica, sentindo-se indignada quando acordou e não conseguia ouvir direito. Além disso, ela ficou totalmente chocada e incrédula ao descobrir o que havia sido enfiada em sua orelha por 11 anos. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Por mais de uma década, a senhora Harris foi forçada a ouvir sua TV quase no volume máximo e sempre pedia às pessoas que repetissem o que diziam. Ela relata que todo mundo sempre lhe repreendeu por ela ser barulhenta, pois gritava muito, já que não conseguia se ouvir. Felizmente, ela conseguiu retirá-lo o objeto que estava em seu ouvido e que durou longos 11 anos. Assim, os momentos em que todo mundo sempre ria e dizia que ela precisava checar sua audição chegaram ao fim. A senhora Harris, que é a mãe de Gracie Mae Jade Briggs de 8 anos e Hope Jade Corbin de 5 anos, finalmente foi ao médico em julho de 2019 depois de colocar água em um de seus ouvidos, o que a fez sua audição piorar ainda mais. Durante a consulta, seus médicos examinaram seu ouvido esquerdo e recomendaram que ela aplicasse uma seringa para remover um acúmulo de cera. Quando ela foi à consulta com a seringa, uma enfermeira intrigada percebeu que não era cera e encaminhou a senhora Harris para o hospital no mesmo dia. Uma vez no hospital, o médico da senhora Harris tentou usar um dispositivo tipo aspirador para sugar o que quer que estivesse alojado, com o médico inicialmente pensando que era uma cera amarela. Alguns minutos depois, os médicos atordoados encontraram uma bola de espingarda alojada no canal auditivo esquerdo da jovem de 28 anos. Como isso apareceu lá? Ainda não sabemos. Após os médicos usarem um gancho de metal para retirar a bala, a assistente de saúde pôde ouvir instantaneamente com mais clareza e até mesmo dizer que sua própria voz soou diferente. Assim que a senhora Harris viu a pelota, ela ficou impressionada com a lembrança de como o item obscuro entrou em seu canal auditivo. Ver a bola naquele momento, a fez se lembrar de brincar com uma espingarda de chumbo em uma festa em casa quando ela tinha apenas 17 anos, com a bala acertando sua orelha depois de ricochetear em uma janela. Embora não seja doloroso, a bala alojada em sua orelha teve um grande impacto na vida da senhora Harris. Ela deixava de ir em shows, festas com os amigos, nadar, entre outras diversas coisas. Devido a sua audição, ela vivia com medo constante de piorá-la, ou sofrer algum dano que não podia se reverter. Felizmente houve um final feliz para Harris e agora ela pode ouvir seus filhos e todas as pessoas que a rodeiam sem precisar gritar. Ficamos felizes por isso. Obrigado por estar conosco. Até mais.